Salve galera do YouTube, beleza? Aqui é a GameGamesBR, trazendo pra vocês conteúdo e informações gamer, hein? Desta vez, galera, eu vou falar sobre a mídia física. Não vou falar sobre a mídia digital em específico, talvez até algumas coisinhas pra complementar o vídeo. Mas como eu tô querendo subir bastante, eu vou falar mais sobre a mídia física. Eu vou dar alguns motivos, galera, só pra você comprar somente a mídia física e nunca mais lembrar e nunca mais pensar em mídia digital. Pra você deixar a Sony falir mesmo quando a sua mídia digital. Bom, galera, vamos lá por alguns motivos. O primeiro deles, galera, não vou colocar números, mas vamos aí tentando seguir uma ordem. O primeiro deles, galera, é que tem como você vender. Você comprou um jogo, por exemplo, que você não gostou. O que você vai fazer com aquele jogo? Se é mídia digital, não tem como. Agora se é mídia física e você não gostou, você pode vendê-lo ou pode trocá-lo. Entendeu? É uma grande vantagem, galera, é isso daí, você poder vender o jogo que você comprou. Entendeu? Ou você poder emprestar também, trocar. Uma grande vantagem é que a mídia digital não tem praticamente. Não ainda, né? Eu não sei no futuro, né? E mesmo assim também não sei se vale muito a pena. Porque ainda que você empreste, tem certas restrições ali. Você não pode ter troféu, você não pode jogar online. Pelo menos até o momento é isso que eu tenho de informação. Uma outra questão também, galera, é que você, vamos supor, comprou o jogo em algum determinado lugar e você vai trocar, fica mais fácil, é um reembolso. Agora aí, na Sony não, ou na Sony, ou na Microsoft, você já comprou o seu console, você comprou o jogo, já era, perdeu, neguinho. Você desperdiçou seu dinheiro. Ninguém quer saber de você mais não, eles quer saber do teu dinheiro ali, entendeu? Você baixou, você jogou, você tá lascado. Gostou, tudo nasceu. Meu nome é Arya, eu não tô nem aí. É isso que eles vão falar pra você, galera. É uma brincadeira em minha parte, mas é isso que vai acontecer. Ninguém tá nem aí, entendeu? Então, assim, sempre compre mídia física. O único problema da mídia física, galera, é aquele problema que todos os mídia físicos têm, que é qual? Vai poeirar, pode arranhar, tem ali aquela questão de sempre você ter que levantar da cadeira, se for meio preguiçozão, né? Levantar da cadeira pra trocar de jogo, que é algo natural. Tem que fazer, algumas pessoas até gostam, né? Outros já acham que a falta de, né, acha que não tá no século XXI, tem que agora não mais nem mais assim e tal e tal. Uma outra coisa também, galera, pra vocês mudarem somente pra mídia física e não comprar nunca mais mídia digital, é que no futuro, galera, talvez isso vai ser bom. Por exemplo, PS5 tá lançando aí, ó. Talvez em 2020, 2021, talvez lance o PS5. O que você vai fazer com o seu videogame? Ah, Yaganda, eu vou vender. Vai vender como, meu amigo? Ah, eu vou vender com alguns jogos. Que jogos? Se você tiver sua mídia digital, esquece. Você não vai querer vender nada. Se tiver mídia digital no seu... No seu HD, eu não sei como é que vai funcionar, mas é perigoso quando chegar lá, porque é cadeado. Aí o cara vai ter que pegar sua conta pra jogar. Entendeu? Isso sem falar que tem restrições, como eu falei. E vale a pena, galera. Então, ganha mais a pena o que? Comprar mídia física. Você compra mídia física, compra bastante mídia física, isso. Sempre mídia física. Quando for lançar o PS5, o que você faz? Você vende todas aquelas mídia físicas que você tem e vende com o console. O seu console vai ser mais valorizado. O PS3 foi assim, entendeu? E teve uma grande valorização. É tanto que o PS3 tava valendo mais ou menos o preço aí, né? Alguns. O PS3, praticamente o mesmo preço do PS4. Então, você vai valorizar o seu console. É um conselho que eu tô pra vocês, galera. Não se deixe enganar. A mídia digital só é boa pra praticidade. Mas não é o que você compra e morre com ele. Não vale a pena, galera. Eu vi com meus olhos. Não vale a pena. Às vezes você paga até mais caro um pouquinho na mídia física. O que não tá acontecendo. A mídia física tá sendo mais barata também do que a mídia digital. Então, você tem todo o custo-benefício. Então, galera. Essa é a minha dica pra vocês. Talvez eu grave algum vídeo ou não sobre a mídia digital. Mas, falando mais aqui agora, vamos falando de mídia física. Então, vamos deixar assim. Do jeito que tá. Obrigado aí que tenha assistido o vídeo até aqui. Tem aqui aquele like maroto. Já se inscreva no canal. E acione aquele sininho bacana aí pra sempre receber conteúdo novo aí com vocês. Obrigado por tudo e até mais.